Gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Ainda estamos aqui na Bahia, hoje é quarta-feira, mas a gente tá indo embora esse final de semana, no sábado. Eu vou gravar aqui mais um pouquinho do nosso dia, na verdade é quase meio-dia, eu acordei super tarde e a minha mãe já tá adiantando aqui algumas coisas, vou mostrar pra vocês. Ela vai fazer molho de tomate caseiro pra eu poder levar, vai fazer um almoço bem gostosinho hoje e eu quero compartilhar tudo com vocês. Confesso que eu já tô assim com o coração partido, né? Quando a gente vem, né, mãe? É uma alegria danada, né? Aí na hora que vai é aquela sensação de tristeza mesmo, né? Por deixar mãe, pai, irmão, tem a minha sobrinha também, a Ágata, que, meu Deus, é meu amor também. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que morar longe, é assim mesmo, mas graças a Deus hoje é mais fácil da gente poder vir, dela também ir, sempre minha mãe tá em São Paulo, então breve ela vai lá com meu pai conhecer a nossa casinha nova, né mãe? Vem aqui. Oi gente, bom dia, já tô morrendo de saudade da minha filha. Mas é assim mesmo, né? Eu amo muito, muito. Eu também. É assim mesmo, gente. Obrigada, gente. É. Que força que vocês nos dão. Mas é assim mesmo e bora lá aproveitar esse dia, tô aproveitando muito esses últimos dias aqui. Ontem a gente foi pra roça, nem gravei nada pra vocês, porque, né, já mostrei aqui. A gente ficou o dia inteiro lá, almoçamos por lá, foi bem legal. E a noite a gente foi visitar os meus primos, né? E é isso. Espero que vocês gostem, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se por acaso tu acompanha os vídeos e ainda não é inscrito. Bora lá pro vídeo. Aqui a minha mãe vai fazer um molho de tomate pra eu poder levar, que o molho dela, gente, é maravilhoso. Molho caseiro, né? Sem conservante, bem natural, bem gostoso. E fala, mãe, como é que a senhora faz? Aqui tem tomate, né? Tomate, cebola, alho, pimentão, coentro, todos os temperinhos você põe pra cozinhar. Depois de cozinhar você vai, bate no liquidificador, aí pega um pouquinho de óleo, né, ó. Óleo azeite? Ó, azeite ou banho, o que você tiver. Põe na panela pra fritar, aí você põe um pouco de corante e aí coloca o molho de novo pra cozinhar. Deixa cozinhar bastante. Aí depois de cozinhar você tira. Eu vou mostrando pra vocês esse processo, mas fica muito bom, gente, o molho maravilhoso. Não estraga, não, viu? É, não estraga fácil, né, mãe? Dura bastante na geladeira. E também você pode fazer e congelar, né? Isso. É, eu vou mostrando pra vocês, mas é uma delícia, gente. O macarrão da minha mãe fica divino com esse temperinho. Muito bom mesmo. Vocês falaram um tanto das panelas da minha mãe, gente. Isso aqui é bombril, sabão e força no braço, né, mãe? E força no braço, olha só. É tudo assim, gente, limpinho, ó. Amo demais. Minha mãe sempre foi assim. Ó, ela coloca aqui uma aguinha pro macarrão. Abre aqui, mãe. E aqui, ó, já tá o tomate, com os temperos. Aí, esse temperinho é um temperinho caseiro, né, mãe? No cardápio de hoje vai ter rabada, gente. Eu amo. Todo mundo aqui gosta. Aí, ó, minha mãe deu uma lavada. Agora a gente vai colocar pra dar uma ferventada, pra ferver bem. Tirar aquela gordura, aquele ranço de rabada, pra depois temperar e cozinhar. É, tem que dar uma... Eu já mostrei pra vocês aqui fazendo, que inclusive foi minha mãe que me ensinou. Mas eu vou mostrar de novo. Eu tô mexendo aqui, porque amanhã tá ali segurando o Manu, que ela quer colo, gente. Aí amanhã tá me ajudando. Ó, tá vendo? Tomate bem temperadinho. Amanhã colocou um pouquinho de água, porque tava pegando aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Já soltou o fundinho, mas tava pegando aqui. Ela colocou um pouquinho de água, bem pouquinho. E agora é só ir mexendo e deixar cozinhar bem. Eu vou mostrando pra vocês todo o passo a passo. Vou tampar aqui. Ó, coloquei a rabada aqui agora pra dar uma escaldada, escaldar bem. E aqui a água do macarrão. Eu tô chupando laranja, tia, tia. Fala aí, eu me chamo Ágata. Eu tenho sete meses. Eu não quero encostar esse carro, cara. Manu, né, pai? É pior de carro. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, tá no carro aqui hoje. Ó, meu Deus, ó. Tava no carro com o vovô? No carro com o vovô. Deixa eu mostrar pra vocês a rabada já pronta. Olha isso. Que delícia. Aí o macarrão. Aí tem salada, pimenta. A Jim tá ali almoçando. O pai não chama ele de Jim. Meu pai. Uma amezinha. Manu tá ali brincando. Minha irmã tá aqui. Aí, ó, tem feijão também. Vou colocar farinha aqui. Macarrão, pimenta e rabada. E aí, comida boa? Ó, meu Deus, ó que coisa linda, gente. A vovó com as crianças. Vocês viram, gente, que tá de boa. Aí me vê e pronto. Oi, amor, calma. A Gata, princesa da titia. Ó o nervoso, gente, ó. Vocês querem ver o nervoso? Ó o nervoso, gente. Agora não tem, não. Só porque tá a moça. Tá gravando, né? Só porque tá gravando. Aí a vovó bota tudo aqui em cima da cama. Olha. Só nervoso, gente, ó. Ô, vovó não faz isso, não. Vovó, porque eu sou um neném, né? Manu, priminha. Não, eu tô pra dormir. Eu vim que pronto pra dormir, meu amor. Eu, a Bessana, aqui também pra dormir. Aí ela falou pra senhora pôr pra dormir. Que eu vou pôr de casa e a gente vai fazer um pudim. Agora já é de noite. Agora que a minha mãe vai bater aqui o molho, ó. Ela coloca com tudo, né? O líquido que foi cozido. O tomate, os temperos, tudo. Daí ela vai bater aqui no liquidificador. E acho que ela coa. A senhora coa, mãe? A senhora coa? Ela não coa, não. Do jeito que bate aqui já tá pronto. Deixa bater bem. Ó, gente. O molho depois de batido. Manhã não coa, não, né? Não. Se quiser coar, pode coar. Se não, não precisa, ó. Deixa ferver um pouquinho pra apurar sabor. Aí aqui, ó. Você pode colocar nos potinhos. Pode congelar, né, mãe? Tem. E também pode deixar na geladeira pra você ir usando, sabe? No dia a dia. Que não estraga. Tá bom? Então, essa é a receita aí de molho caseiro. De molho de tomate caseiro da minha mãe. Vou mostrar pra vocês uma outra receita que a minha irmã faz, que é pudim na airfryer. Agora ela vai... Fala aí, irmão. O que tu vai fazer? Então, é bem facinho, né? Primeiro você tem que ter uma forma que... Caiba, né? Um airfryer. Essa aqui é a pequenininha. Aí a gente vai colocar aqui umas cinco colheres de açúcar, né? É pra caramelizar, né? Já vem pra cá. Aí. Cinco colheres. Ok. Aí fica ao gosto, né? Se quiser menos, se quiser mais... Uhum. É que também essa forma é pequenininha, ó. Tem quantos centímetros aqui, será? Minhas unhas, gente, não liga não, porque é preciso fazer a manutenção. A gente vai ligar aqui. Agora deixar... Um pouquinho pra caramelizar. Uhum. Então, aqui, eu gosto nesse ponto aqui. Ai, tu não bota água, né? Não. Não pode só assim. Ah, que legal. Aí, deixa... Eu gosto nesse ponto aqui. Aí, também é opcional. Quem quiser colocar água... Água, leite. Ou deixar mais claro, mais escuro, né? É o seu critério, né? Eu prefiro assim. Ok. Aí, agora a gente... Agora aqui, reservo, né? Deixo aqui, vou reservar pra gente preparar a misturinha, né? Então, a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado, da sua preferência também, tá? Três ovos. E a mesma medida de leite da caixinha de leite condensado. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, certinho, os ingredientes. E aí, agora, só bater. Então, gente, eu coloquei a forma aqui já no airfryer, né? Pra você acabar certinho. Aí, agora, eu vou colocar... O líquido. O líquido que a gente... Acabou de bater um, dois minutinhos, né? É o mesmo jeito que faz o outro, né? A diferença é que vai assar no airfryer. Minha irmã diz que é bem mais rápido. O Manu chamou... O Manu chamou no air. Prontinho. Aí, agora, leva pra airfryer por quanto tempo? Então, eu coloco na potência máxima e coloco 40 minutinhos. Mas aí, eu vou sempre olhando e sempre eu coloco a faca e vejo a consistência. 50, às vezes dá 40, vai depender muito, né? Isso. Tá, mas de início, ela coloca 40 minutos na potência máxima. Então, eu já tava esquecendo. Aí, a gente vai cobrir com papel alumínio. Aí, a gente vai deixar 30 minutos ele com papel alumínio. E depois, a gente retira e deixa mais uns 30 minutos sem. Porém, você vai olhando pra ver se ele já deu o ponto do pudim. Aí, você retira. Beleza. Então, gente, a gente fez o pudim ontem de noite e assim que ele esfriou, a gente colocou na geladeira. E agora, no outro dia, a gente vai tirar ele da geladeira. Aí, tu explica da casquinha. Então, ele fica bem consistente. E essa casquinha aqui, logo quando você fizer o pudim, se você quiser tirar ela, pode tirar. Porque ela vai criar uma casquinha. Mas, se não quiser, pode deixar. Aí, agora eu vou levar ele num fogão só pra dar uma esquentadinha pra mim conseguir desenformar ele. Coisa rápida, né? É. Só bem rapidinho. Deu uma esquentadinha e tirou. Beleza. Aí, depois que eu dei uma esquentadinha, ó, ele já fica bem solto, né? Aí, fica mais fácil pra poder virar. Beleza. Chegou a hora da verdade. E agora? E o medo. E o medo de... Que lindo! E esse é o nosso pudim. Feito na airfryer. Ficou esse fundinho aqui. Aí, se vocês quiserem, pode levar pro fogo. Pra derreter mais, né? E aí, já derrete e pode jogar o restante da caudinha. Então, gente, só uma observação pra vocês. Quando vocês tirarem o papel alumínio depois de 30, 40 minutos, vocês observam. Porque aí, agora, é bem rapidinho pra ele dar o ponto. Então, vocês ficam de olho. A cada cinco minutinhos, vocês podem abrir e dar uma olhadinha pra ver se já tá consistente. E, dando, vocês já podem tirar. Aí, tem que dar essa observada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhem só o que eu acabei de receber aqui. A Gili, que é uma seguidora e amiga, né? Veio aqui na casa da minha mãe trazer algumas roupas da lojinha dela. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Ela também tem um canal aqui no YouTube, gente. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês irem lá. É canal de receita. Ela trouxe esse pão delícia aqui. Ela que fez. Já tem vídeo lá no canal dela. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Pra vocês irem lá. Vão lá, se inscrevam, acompanham os vídeos dela aqui. São vídeos de receitas, assim, bem deliciosas. E depois eu mostro as roupas pra vocês que ela trouxe também na lojinha dela. Que eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Pra vocês. Agora eu vou comer, que eu tô morrendo de vontade de comer. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse pão. Ele é recheado. Super fofinho. Desmancha na boca. Maravilhoso. Eu vou até pegar a receita dela pra eu reproduzir aqui. Porque é muito bom. Olhem só o quanto que ela mandou. Bastante até. Muito delícia. Música 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 aqui. Eu já tomei banho, já, você vê, já tá ligado aqui, já abri janela, tem algumas coisas aqui em cima da mesa, a Manu já tomou banho e tá ali brincando. Ali é uma bagunça, a caixa do som do carro do Dija, é, rodateto do meu rodapé, que a gente vai colocar aqui, em breve vocês vão acompanhar. E o banheiro, gente, é o que tá mais sujo, porque a gente deixou a janela aberta, né? E olhem só pra essa pia, olhem isso, como tá podre, ó o chão. O box aqui, na hora que eu tomei banho, saiu aquela sujeira, vocês não fazem ideia, amanhã eu preciso dar um trato. Olha a cor disso aqui, cheio de pó. Música 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 Tchau, tchau. 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 duas semanas, mais ou menos, a gente termina de arrumar aqui o quarto e decorar, né? Que a gente vai fazer algumas mudanças aqui ainda. Mas é isso, vou trocar aqui a roupa de cama. Ah, ela é dupla face, ó. Tá vendo? Esse verde com o verde mais escuro, o verde militar. É que na câmera tá mais claro, mas é no verde mais escuro. É dupla face, ó. Bonito, né? Gostei. Obrigada, mamãezinha. Tchau, tchau. 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 Arrumei uma mesa aqui, gente, bem rapidinho, bem simples. Ó, a massa ficou assim, cortei um tomatinho, coloquei azeite, sal e os bifes já ficaram assim. Aqui é a sopinha da Manu, vou ver se ela come, que ela não tá comendo nada, só peito. E igual minha mãe falou, né, ainda bem que ela mama, porque não tá comendo nada, gente, nada, nada, nada. Aí eu fiz a sopinha que ela ama pra ver se ela come, deixei aqui esfriar bem por causa dos dentes, né. É bom dar assim, temperatura ambiente, um geladinho, pra não doer mais ainda os dentes. Agora a gente vai almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei aqui, ó, na vasilhinha, vou levar pra geladeira e sempre que eu quiser eu pego. Minha mãe falou que não azeda, pode deixar assim mesmo. Agora, gente, ó, eu vim aqui pro banheiro pra poder dar uma limpada, que tá bem sujo, assim, de pó, sabe? E ó, só como que tá. Então eu vou dar uma boa limpada aqui nesse banheiro, limpar ali em cima, ó, que tá também com pó, deixar tudo limpinho. E ó, só como que tá bom. E ó, só como que tá bom. E ó, só como que tá bom. E ó, só como que tá bom.